Como desenhar uma flor? Vou começar fazendo um círculo, mas não precisa ser um círculo perfeito. Eu vou dividir esse círculo em quatro partes, depois cada uma das partes em três partes. Em cada uma dessas divisões eu vou desenhar uma pétala desse jeito. Eu gosto de fazer dos lados opostos porque eu acho que fica mais fácil de manter o mesmo tamanho. Entre cada uma dessas pétalas eu vou fazer mais uma pétala com o mesmo formato. Em cada uma dessas pétalas eu faço umas linhas desse jeito. Saindo por trás dessa flor eu vou desenhar algumas folhas. Eu desenho algumas folhas um pouco menores desse jeito e algumas flores um pouco maior. Eu tento sempre equilibrar elas em lados opostos pra não ficar muito pesado de um lado só. E eu também faço os detalhes dessas folhas. Pro miolo da flor eu decidi fazer pontilismo, mas demora muito e eu não tenho paciência pra isso, então eu mudei pra tracinhos. E eu basicamente fiz em volta e no meio um pouco mais escuro. Depois eu engrossei um pouco as linhas que eu achava que precisava e no final ficou assim. Me fala o que você achou, eu gostei muito. Eu só fiquei chateada que eu me empolguei um pouco com a caneta e borrou a folha de trás, mas tirando isso ficou bom.